E duas mulheres ficaram feridas após um muro de sustentação de uma obra desmoronar e derrubar um poste em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A repórter Mônica Simões está no local do acidente e tem mais detalhes de como tudo aconteceu ao vivo, né Mônica? Bom dia. Exatamente, Adriana. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. O muro de contenção dessa obra aqui, que fica em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, não aguentou a pressão e veio abaixo. Mas, Adriana, quando esse muro de contenção caiu, ele não veio pra frente, não. Ele acabou caindo em cima da fiação elétrica. Olha só, a gente vê aqui um poste foi arrancado por conta da força dessa terra, desses escombros que caíram e dois partiram ao meio. Mas ali à frente, a gente pode observar que tem um transformador Roberto Bergamini, está chegando nas imagens ali. Então, aqui o bairro de Ferrazópolis está sem energia. A gente vê a dificuldade dos carros de passarem aqui, porque os escombros estão todos aqui no chão. Talvez eles tenham que dar meia volta, porque não dá pra passar por aqui. Inclusive, vou pedir pro Roberto Bergamini voltar aqui as imagens pra mim. Aqui nessa avenida, olha lá, também tá interditado, não passa carro. Então, só que quando esses escombros caíram, além de atingir a fiação elétrica, atingiram também um carro e duas pessoas ficaram soterradas. Uma adolescente de 16 anos, que teve ferimentos na cabeça, foi encaminhada ao pronto-socorro aqui da cidade. E também uma mulher de 40 anos, que também teve ferimentos leves e foi encaminhada ao hospital universitário aqui de São Bernardo do Campo. Agora, segundo informações preliminares, elas não correm risco de morrer. Sete viaturas do Corpo de Bombeiros trabalharam aqui nessa região, porque havia aí possibilidade de outras pessoas também estarem soterradas. Há um prédio aqui popular, que moram muitas pessoas, são muitas torres aqui. Então, havia possibilidade de alguém estar passando aqui no momento e estar soterrada também. Então, foi um trabalho árduo desde ontem à noite. O pessoal do Corpo de Bombeiros trabalhou aqui. Também, homens da Defesa Civil estiveram aqui no local para ver a estrutura do muro. Agora, desde que a gente chegou aqui, por volta das 7 horas da manhã, a gente vê, a gente viu também, observou, que a terra caindo. Então, há ainda essa terra caindo. Claro, a Defesa Civil disse que não há preocupação, mas vou pedir para o Roberto Bergamini mostrar aqui o outro muro. Esse outro muro foi danificado também. Então, os moradores, quando a gente chegou, muitos preocupados vieram conversar com a gente, perguntando se há risco desse muro desabar. A gente pediu informações para a Prefeitura de São Bernardo do Campo e também para a Defesa Civil, mas não há perigo de desabamento. Agora, a Prefeitura de São Bernardo do Campo, por meio de nota, disse que essa obra é particular e que, claro, tem alvará de funcionamento. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Mônica Simões. A gente tosse pela recuperação dessas pessoas que ficaram feridas e que a situação seja resolvida o mais rápido possível.